O que que tem de novo, Hell? Bem, aqui no começo já nós podemos começar O que que eu vou fazer Aqui no começo Aqui no começo Aqui no começo Aqui no começo nós podemos começar Ai, ai Belo dia hoje Electronic desire É day 3 doentes Take 95 Olá, take 100 Agora somos amigos versão 1.8 Admito que essa foi boa É um piadista Bom Hoje vamos ver a versão 1.8 Pré-release Do Minecraft Exato E aí, quais são as novidades, Alan? As novidades, cara Primeiramente A gente já pode ver na interface Que adicionaram duas Duas barrinhas novas, né Agora tem a barrinha de food E a barrinha de experiência Barrinha de food Como é que vai funcionar agora? Antes, quando você matava algum bicho Pegava comida Você comia E a vida enchia instantaneamente Agora não vai mais encher instantaneamente Vai deixar mais difícil Agora sua vida vai se regenerar com o tempo Conforme sua barrinha de food estiver cheia Quanto mais food você tiver comido Mais rápido vai regenerar sua vida E se você não comer nada E a barrinha for a zero Você perde vida Durante o tempo também E a outra barrinha Vai até a metade Exato E a outra barrinha E essa barrinha Que fica debaixo da vida Experiência Barrinha de experiência Que Quando você mata um mob agora O que acontece Qualquer que seja Sim Mesmo os ovelha Porco Exatamente Eles dropam Orbs de experiência Que ainda não serve pra nada Mas no futuro Ele vai Adicionar skill Né? Vai ser um RPGzinho Exato E Tizzo E esses biomas Como você pode explicar Para mim? Cara Porque tu tá falando Igual Tá muito formal Me explique isso Ai Tizzo Explique os biomas Sem ser tão formal E esses biomas Cara Ó Aqui ó Se olha pra lá Tem deserto Se olha pra cá Tem floresta Pra lá Tem rio Olha só Aqui no meio Tizzo Que belo rio Hein? O que aconteceu Nessa versão Que ele Definiu bem mais Os biomas Né? Agora O deserto É bem deserto Mesmo agora Bem maior do que antes As florestas Tem bem mais árvores E adicionou Umas coisas novas Que foi rio Que aqui na nossa frente Já tem um rio Que sai do oceano E eu perco vida Sai do oceano Caraca Meu mouse Tá bom hoje Sai do oceano E vira um rio Que corta A saída toda Aqui Até lá Não sei até onde vai Porque eu não sei o rio Tem coisa nova Que ele adicionou Com esse novo Gerador de mundo Também Que foi que agora tem Vilas Aleatórias Em qualquer lugar do mapa Tem vila Ele falou que tem NPC Mas a gente achou Vila no modo criativo Que é um modo novo Que teve também Mas Não vimos NPC Não sei se é porque A versão ainda não lançou Oficialmente Que é só pra teste Que ela liberou essa Talvez Mas ele disse que vai ter NPC Mas a gente ainda não viu E também vai ter Travou Essa versão não tá muito estável Ainda Ele falou que pode ter umas travas O meu tá travado nesse momento Destravou Tô olhando pro céu Tem Vai ter Como é que é Vai ter também minas Abandonadas agora Com o gerador do mundo Sim Minas Eu achei bem legal Uma coisa também Que vai ter agora Que atrapalhava muito Antes era o stack de food Exato Você vai poder ter Várias foodzinhas Em um só slot Então você vai poder Cadê os bichos Se você for em uma expedição Você vai poder levar Numa expedição Comidas e o resto de Se eu for em uma expedição Uma aventura básica Calma aí É realmente Tá travando um pouco Passar 40 dias no deserto Meu Jesus Aqui na minha tela Já pode ver que A food já tá baixando E se eu não comer Vai foder minha vida E se chegar a menos de 3 Você não pode dar o sprint Ah é verdade Agora uma perguntinha Porrela Me explica É iluminação Calma aí cara Então a iluminação É melhor ver de noite Porque eles mudaram Muita coisa A noite E quando o pôr Não entendi Não entendi Não entendi o que Espera ficar de noite Pra mostrar a iluminação Explica do sprint O sprint O sprint é uma coisa interessante Exato Eu vou botar Dá um sprint aí Amigo Rela Você pode me explicar Sobre o sprint Splint Splint Nossa senhora Dá um sapo Sprint Por favor Senhor Dream Você poderia se posicionar Aqui para mim Eu falei sprint Cara Por favor senhor Dream Posicione isso no meu lugar Cadê você? Ah Tá bom Ó O sprint É basicamente isso Você começa a correr Pula Um ataque no cara Não funcionou Espera aí Volta lá Dream Por favor É isso aí Alan Você corre e você tem a chance De dar um crítico Numa pessoa Sprint Que ele colocou É uma corridinha Lançando essa pessoa Bem longe Você deveria ter filmado isso Sim Você não viu Alan Eu pulei o cacto Sou muito Gênio hein Agora eu tô com 3 comidas ou menos Então eu não posso E quando sua food baixa Chega a 3 ou menos Você não consegue correr né Você não consegue comer Exatamente Exatamente Novos itens Eu não sei quais são Mas tem Alan Tem a comida do zumbi Alan você tá voando Sério? Você tá voando Eu liguei o hack de mod Agora quando você mata os zumbis Você não dropa só uma peninha Que era uma coisa meio Sei lá Você dropa agora uma carne Morta Que se você comer Você fica enjoado Exato E os seus Estaquezinhos de comida Ficam verdes Inclusive vaca Agora dropa Carne de vaca Também Sim E galinha Dropa Carne de frango Sim O cara Não Ela acha que Dropa a galinha É dropa a galinha Porque lá Manja demais Aí ela tá ficando De novo Dropa a galinha Da galinha Me explica Me explica uma coisa Se a gente pescar um peixe E jogar o peixe De novo na água Aham Ele vai Ele vai sumir Porque ele vai Não vai nadar Sai na água Agora a gente pode testar a iluminação Vamos assistir O sol tá muito mais bonito Tá bem mais fluida a transição E você pode ver que não é bloco por bloco Agora são todos os blocos que Exato Estão se iluminando igualmente Antes você viu uma sombra chegando assim Bloco por bloco Sim Tá bem mais Aqui dá pra ver Que deserto é deserto Bem mais fluida Quer dizer Esse nem é tão longo Né Tem uma floresta do outro lado Outra coisa dos biomas que tem Agora foi montanha Que ele colocou Que a gente já viu Umas montanhas mó gigantes Sim Umas montanhas bem bonitas Agora pra construir Caso você vai ter que fazer Terra planar Isso aí É isso aí É uma planice Ah os animais agora Quando você bate neles Eles saem correndo Eles vão ficar parados Tô acompanhando igual antes Ainda bem né O pin acabou de cair Perdemos um Perdemos um membro Não Você me quicou Claro De onde cara Olha como é que tá bonito A iluminação Achei ficou bem legal A iluminação Ficou bem legal A noite vai ficar bem interessante Por falar em noite Muito interessante Mob novo Que aparece agora Em dungeon Sugestivo Nem me fale dele Ele me dá um medo É o Enderman Aí montanha Ah isso daí já tinha Nem é uma montanha também O Reloj chama ele de Elder É o Elderman É o Elderman pra mim E eu perdi de vocês de novo Ah tá na liga Tira isso Tira isso é o mais importante Tá aqui Minha vida tá Minha comida tá acabando Beleza Verdade Cadê o ar Aqui cara Aí ó Droppou carne de galinha A balan tá batendo Droppou experiência também Achei abóbora Ah animação Aquelas coisinhas brilhantes Animação nova de comida também Pra comer agora Tem uma animaçãozinha Se eu conseguisse comer aí ó Mata galinha Gente Gente Pode comer o frango Gente Tá bugado ó Bom Carregou mano Eu tô perdido Você morreu? Tá perdidão? A gente precisava de tocha As tochas ficaram bem mais curta Não mas eu tô perdido cara Sim Tem creeper aqui Opa Opa Ah já mostra a explosão do creeper também Tá diferente Isso aí Tá um suicídio Tá estilo Dragon Ball Dragon Ballzão Pode o creeper caralho Isso aí ó Olha que bonito Tá bem mais bonito Tá não tá mais bonito não Mas tá diferente Tem uma aranha me perseguindo Não dá pra eu correr Eu não tenho comida suficiente Cara você vai comer isso aí Ou você vai deixar cair O cara morreu pro esqueleto Comi Agora quando morre Já deu pra ver Que tá escrevendo também É verdade É verdade É verdade O que tem mais? Não tem mais nada Sim tem aranha azul Cara aranha azul que é um mito É só você viu Essa aranha azul Não mano Se vocês forem nas minas antigas Vocês vão achar Mob Spawner que tem aranha azul Bom Como vocês podem perceber O nosso amigo Luiz Goy Ele é daltônico E Isso não tem graça Isso não tem graça Minha barra de comida Chegou a zero Aqui ó Tô tomando dano sozinho Perdendo vida Altonismo Aí ó Não brincadeira Eu tô batendo aqui Então Tá tão lagado assim Que ele não consegue ver Ah o oceano também Agora fica Onde tem água Tá bem mais fundo Do que era antes É o oceano Tá bem mais fundo Do que era antes É Bem mais fundo É bem mais fundo E pode ter chance De você encontrar Uma mina Travou de novo Que nem o Tirson É Chance de encontrar Minas Zumbis No oceano Vaca Por favor Eu estou perdido E eu tenho um zumbi Atrás de mim Calma cara A gente precisava Gritar uma mascarinha Tá ligado Qual que é seu nick Pronto Deem Resolveu não morrer Também Tem mais Já falamos Do modo criativo Dá pra voar Não É verdade Qual o modo criativo De site Do minecraft Só que agora Você poderia Explorar O mapa Quem? Senhor Handless GZ Acabou de cair Não Você saiu do jogo? Não Não Eita Eu estou dentro Ainda Tem uma travadona Aqui agora Bem maneira Dá pra ver Que essa versão Está bem estável No momento E eu estou Puta merda É Ótimo Puta merda Estou caindo Infinitamente Infinitamente E E É isso aí Né Que bonito É isso aí galera Olha só É uma versão bem interessante Deu pra entender tudo Viu Parado 5 ao mesmo tempo E uma novidade Pra vocês também Porque o real É Daltone Essa foi uma grande novidade Sou Daltone No momento nem eu sabia É só você olhar pra aranha É só me falar Se ela é azul Ou é vermelha Caralho É azul Não tem nem Aranha vermelha Nem vermelha Nem azul Os olhinhos da aranha São vermelhos Não são Além 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 É o tônico Retardado Bate na aranha Pra você ver como ela fica Bate na aranha Vou pegar aqui Eu acho Vou bater em você Quando você bate na aranha Ela fica azul Caralho Eu acho que eu explodiu Se você bate na aranha Se você bate na aranha Ela fica azul Acho que é Eita Tears explodiu Aqui Vamos pegar a XP dele Cadê a XP do Tears? É Quando morre Dropa a XP Puta merda Cai e morre Sim Pega a XP do A É um reviewzinho Da próxima versão Que lança Dia 12 Reza a lenda Que é dia 12 A gente nem jogou direito ainda A gente só entrou pra ver O que tinha de novo Sim Mas é bem interessante Nossa Eu tô caindo Toda hora Se a gente pudesse mostrar Mas é bem difícil Deixar as minas São bem interessantes A vila também Tá bem legal Só não tem os NPCs Bom Pra quem quiser aqui Quem conseguir baixar O 1.8 Tudo bonitinho Pra achar a vila Só criar um mapinha Com a seed 666 Exatamente Você sai voando Por aí Você logo encontra Uma boa vilinha Uma vilinha lá Bonitinha Quando lançar Não tem NPCs Não tem NPCs A gente vai jogar E não tem igreja É um hospital É um hospital Sempre Só 1.8 Tem muita merda Como sempre Falou 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 Tchau 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 Tchau